Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo de Domingo. Hoje é dia 23 de junho de 2019, o primeiro Estudo de Domingo com Bolsa acima de 100 mil pontos. Vamos lá, eu sou o André Moraes, analista de investimentos. A gente teve aí, portanto, como se o mercado está acima de 100 mil pontos, o rompimento daquela resistência que durante tanto tempo eu falei para vocês que era uma resistência importante. Rompeu e agora? Vamos ficar milionário? Não. Ah, vamos perder dinheiro? Também não. Agora a gente vai ser o mesmo que sempre foi, seguir as nossas estratégias. Claro que agora, depois de sair de uma consolidação de cinco meses, provavelmente com mais dinheiro no swing trade. Você que sempre nos escutou, eu sempre falava em deixar parte do capital alocado ou que poderia ser alocado para o swing trade na conta da corretora, no CDB de liquidez diária, no Tesouro Selic. Nesses quatro meses aí, o mercado andou lateral, a gente aproveitou algumas oportunidades. Na verdade, não foram muitas, mas foram boas oportunidades. Ou seja, eu sempre falo que a consolidação é um excelente lugar para você cuidar do capital e não perder gordura. Ou seja, se durante a consolidação, a contratendência, você conseguir só não devolver para o mercado o que você ganhou quando o mercado esteve em tendência já é algo muito bom. Mas essa consolidação do mercado de mais de quatro meses, ela não só deu para a gente a possibilidade de pensar em manter o capital e sim em aumentar esse capital. E o que eu espero é que, a partir desse rompimento, seja até melhor. Então, o que eu espero, nada mais, nada menos do que agora com o mercado em tendência a gente ter mais oportunidades com um pouco mais de capital, ativos que por enquanto ainda não subiram, ou seja, estão no início de movimento. Quem sabe aí subir com esses ativos até a região onde o mercado lá na frente vai encontrar um próximo ponto de suporte. E se lá na frente é que dia, André? Não sei. Pode ser segunda-feira. Eu não tenho o poder de prever o futuro, nem vocês, então a gente vai fazendo o quê? Fé cega, ou seja, acreditando na tendência e pé atrás, que é exatamente colocando os nossos stops. Se a gente estiver enganado e o mercado for a 102 mil pontos como fechou nascer, se voltar a partir daí, tem um monte de stop lá colocado. A gente vai sair de operações ganhando bem, outras nem tanto, outras até com prejuízo. Mas com certeza a gente vai sair das operações quando o mercado, quando eventualmente o mercado virar, virar de direção. Então ele está subindo, pode ser que ele vire para a queda. Aliás, eu fiz até um vídeo essa semana. Depois você procura lá como mudar os stops das operações swing trades. Importantíssimo. Você precisa saber isso se você gosta do curto prazo. Bom, mas enfim, com o mercado em tendência as coisas tendem a ser mais fáceis. Então eu espero que o mercado continue em tendência e que vá a 110, 120, 150, 200 mil pontos. Eu não sei para onde vai e tomara que vá o mais rápido possível. É isso que a gente espera. Eu comecei a fazer meu estudo bem empolgado. Achei muitos ativos, muitos. Se eu fosse indicar todos aí que estão bonitos, seriam umas 20 indicações. Mas eu resolvi continuar apostando no que dá certo, né? A gente tem feito menos indicações, mas prezando muito pela qualidade, né? E aí você fala, esse está bonito, mas puxa vida, do mesmo setor tem esse aqui que está lindo. Então vamos só nesse, né? Mas enfim, eu entendo que se o mercado ajudar, ou seja, se tivermos mais uma semana de alta, serão boas as possibilidades que eu encontrei no gráfico e torço aí para que isso se transforme em boas operações, tá? Eu quero começar falando um pouco de Dow Jones. Ele está num ponto interessantíssimo. Gostaria de mostrar para vocês. Ai, André, meu Deus, não começa a colocar água no chope. Não, eu não estou colocando nada. A gente só precisa observar. É importante que a gente observe, né? Os sinais que o mercado nos dá, né? Os sinais que o gráfico nos deixa, né? Então, eu sei que a gente, se continuar essa coisa das reformas com grande chance de passar, não só a reforma da Previdência, depois outras que são tão importantes quanto, ou quem sabe até mais, né? Eu acho que o mercado nosso vai subir, mesmo que os Estados Unidos caiam um pouco, até fiquem de lado, né? Mas é importante, gente, é mais fácil, muito mais fácil subir, se lá subir também. Então é importante a gente observar esse mercado. Eu queria fazer, então, uma observação do Dow Jones com vocês. Quero olhar um pouco o Ibovespa também. Vou passar depois os ativos que eu escolhi para essa semana. E depois a gente vai falar um pouco das Blue Chips. Fechados? E já vou adiantando. Não fique achando que as Blue Chips estão lindas, maravilhosas, porque não estão, tá? O que está ao redor das Blue Chips, ou seja, as Middle Caps, as Small Caps, estão muito mais bonitas. Foram elas que deram retorno positivo nessa consolidação, porque estão em tendência já. Se você olhar os índices setoriais, o índice de consumo, de construção civil, o índice de Small Caps, a gente já rompeu o topo histórico há muito tempo, né? O que está parado é exatamente essas Blue Chips. Mas a gente vai falar delas também. Fechado? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar o gráfico aí, que é o que interessa. Vamos lá. Perfeito. Olha que bonito, né? Aliás, esse não está muito bonito, não. Esse é o Dow Jones, né? E o que me incomoda no Dow Jones é que ele deixou um candle pequenininho na sexta-feira. Ah, André, mas isso é importante? Geralmente não. Um candle pequenininho significa uma falta de interesse por aquele mercado, provavelmente, entendeu? Um candle pequenininho, pouca volatilidade naquele dia. O problema é o lugar onde ele deixou esse candle pequenininho, né? Eu queria que vocês observassem aqui comigo, né? Foi esse aqui, né? O topo histórico do Dow Jones é esse aqui. Da última vez que teve nessa região, foi aqui. Olha o candle que ele deixou aqui nessa região. Pequenininho, né? Pouco interesse, quase nenhum. Agora, olha daqui pra frente, né? Em vários topos e fundos que marcaram uma mudança no movimento. Olha aqui que o Dow Jones deixou. Alguns foram mais importantes, outros menos importantes, mas é impressionante que antes de todas as correções, né? Ou todas não, mas de boa parte das correções, depois de uma longa perna de alta ou de uma longa perna de queda, quenos pequenininhos marcaram uma mudança, pelo menos momentânea, na direção da tendência, né? A gente fala momentânea porque teve, por exemplo, um candle pequenininho aqui, depois outro candle pequenininho aqui. Ou seja, o mercado aqui só corrigiu pra depois fazer uma perna, deixou um candle pequenininho, só corrigiu pra depois fazer uma perna. Perdoe. Aqui uma correção um pouco maior, aqui uma correção pequenininha. Aqui, depois desse candle, aqui sim uma mudança de direção bem grande, né? Como tinha sido aqui também, tá? Ou seja, esses candles pequenininhos do Dow Jones não podem ser desprezados, então eu vou ficar essa semana muito atento a essa região. O que eu quero, de fato, é que o Dow Jones rompa essa região que é o topo histórico dele, ganhe força, suba bem, pra que a gente tenha, além do mercado brasileiro rompendo o topo histórico, o mercado americano também fazendo a mesma coisa, tá? Entendo que vai ser muito mais fácil subir se a gente tiver essa condição. Então, atenção, né? Porque se vier alguma dificuldade do Dow Jones, que seja uma correção nas médias móveis, a gente precisa fazer uma seleção um pouco mais apurada dos ativos que a gente vai tentar aqui no Brasil. Beleza, André, já falamos de Dow Jones, vamos falar de Brasil? Enfim, a gente rompeu a região de 100 mil pontos e já tá arrumando outro problema. Mas é pro bem, tá? É só pro bem, é só pra gente prestar atenção, tá? O que importa mesmo é isso, tá? A gente rompeu a região de 100 mil pontos e muita gente falava, não, mas o topo não é esse. Eu sei, mas o topo não importava, né? O topo era 100 mil, 500 e alguma coisa. O topo dane-se, né? A região mesmo importante era os 100 mil pontos. A gente nunca tinha dormido acima desse ponto, né? Era o ponto que durante 17 anos que eu tô no mercado, eu olhava e falava, um dia estaremos lá. Ele foi rompido, né? É esse ponto. E ele foi rompido na quinta-feira, mas na sexta-feira o preço se afastou dele, o que é melhor, né? Eu falava sexta-feira de manhã, gente, tão importante quanto romper é fechar essa semana acima, né? Pois bem, o mercado falou, ah, então o importante é fechar acima? Então vamos fechar a 102. Muito bom, tá? Muito bom. Significa, então, que o mercado rompeu realmente uma resistência e a gente espera que a partir daí ele estique e chegue a 120, 150, 200 mil pontos. Sei lá aonde esse negócio vai chegar. O que eu espero é que seja longe, ou seja, se for a 200 é melhor do que se for a 150, né? Porque vai ser mais dinheiro, mais volatilidade, né? E a análise, quem gosta de preço gosta disso e que seja no menor espaço de tempo possível, tá? É isso que eu espero. Se o preço vai fazer ou não, aí é problema dele, tá? Eu só espero que seja isso. E, claro, né? O rompimento desse ponto gera algumas oportunidades. Agora, não adianta querer comprar o que já foi, né? Virar, enfim, querer ganhar pra frente olhando pra trás, né? Ah, tal ativo já subiu 30%. Então, esse já foi. Análise técnica não foi feita pra analisar ativo que já foi, né? É pra pegar início de movimento. Então, eu tomei um cuidado danado de escolher ativos que tenham a possibilidade de iniciar movimento. E, principalmente, com a ajuda, aliás, uma ajuda muito boa dos alunos, né? Das pessoas que me seguem, não é aluno, é trader, outros analistas. Às vezes, alunos que estão dando os primeiros passos e começando. Eles me mostraram alguns desses ativos que estão, principalmente, rompendo linha de tendência. E, como o rompimento de linha de tendência é um tipo de operação que eu passei a amar muito, né? Porque não te dá retorno imediato, mas te dá um retorno, depois de algum tempo, um retorno muito bom. Eu vou começar falando sobre esses três ativos que estão prestes a romper linha de tendência, tá? O primeiro, na verdade, na sexta-feira já rompeu, mas ele é tão bonito que eu não vou deixar de falar. É BR Malls. Aqui no gráfico semanal, a gente consegue observar que ela tem um topo que vem de 2012. Passou aqui por 2017. Depois aqui, já em 2019, em janeiro, né? Quando a gente tinha feito a máxima do ano, né? Serviu aqui como um ponto de suporte, corrigiu nas médias e agora está rompendo essa região. A gente tem muitos exemplos. Quantos exemplos vocês querem de operações como essa que deu muito certo? Eu posso te dar aqui, pelo menos, aí uns 50, tá? O que eu gosto mais de falar é do Ibovespa, tá? O Ibovespa, antes de toda essa subida, eu vou colocar até um gráfico mensal. Tinha, a partir de 2010, uma linha de tendência. Vou colocar um gráfico mensal, depois a gente tira o zoom, tá? Vou pegar esse topo, esse topo, e a gente vai aqui para essa região, que foi entre julho e agosto de 2016, tá? Voltando aqui para o gráfico semanal, só para ficar mais fácil para a gente observar, tá? E tirando o zoom, é claro, né? Essa região aqui, quando foi rompida, né? Mostrava a mudança de tendência no Ibovespa. Ele estava a 56 mil pontos. Na época, até saiu uma reportagem na Infomone, falando como a oportunidade da década na Bolsa de Valores, né? Ela foi uma reportagem que fizeram comigo, e eu achava que seria a oportunidade da década, porque durante toda a década, se a gente tirar o zoom, a gente só caiu, né? Então, se a gente começar aqui em 2010 para frente, a gente só tinha caído. Ou seja, se em 2016, agosto de 2016, a gente não aproveitasse essa oportunidade para subir, provavelmente a gente não subiria mais na década, né? E acabou, pelo menos até agora, foi a melhor oportunidade da década. Não sei se vamos ter outra. Não sei se o mercado vai cair e depois voltar a subir novamente, tá? Até agora, a gente teve aí uma evolução de mercado de quase 100%, né? Ou seja, foi aí um bonito rompimento de resistência. Portanto, né? É claro que não são todas as operações que vão dar gain. Por exemplo, esses dias a gente pegou uma operação de rompimento de tendência de Ambev e deu stop. Mas é aquela história da análise técnica. Quando dá certo, você tenta ganhar o máximo possível, e quando dá errado, perder o mínimo possível. Foi o caso, por exemplo, em Ambev, né? E também é o caso, por exemplo, de Ibov, de Qualicorp, de Vale, de um monte de ativo que nos últimos... De RADL de semana passada, que nos últimos momentos romperam o topo e deram aí boas operações, tá? Então, BR Mols é um rompimento de tendência. Eu gostaria de comprá-la e farei indicação de compra, né? No rompimento aí de R$14,67. Pouco acima, R$0,05 acima do fechamento de sexta, com stop abaixo de R$13,71, saída parcial em R$15,64, e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$17,56, tá? Então, para os alunos dos meus cursos, aqui nós usaremos uma das estratégias que a gente ensina lá, que se chama estratégia de rompimento de linha de tendência, tá? Mesma coisa que acontece estácio, né? Eu já fiz essa recomendação semana passada, tá? E vou repetir essa semana. Aliás, todo o setor está muito bonito, tá? Croton está muito bonito, Ser3 está muito bonito, Ânima, se romper a consolidação também fica muito bonito. A gente preferiu aí falar de estácio, tá? Estácio também tem uma linha de tendência não tão bonita quanto de BR Mols, porque uma das coisas que a gente observa na linha de tendência é quanto tempo ela durou, quanto mais longa é a linha, mais representativa é o sinal, ou seja, de BR Mols é muito mais representativa, ela começa em 2012, essa aqui começa em 2018, mas de qualquer forma, a linha de tendência é que a gente espera que seja rompida, e se for, a gente vai falar em compra em BR Mols. Observe que aqui o risco é um pouco maior, deixa eu tirar o som desse celular aqui para não incomodar a gente novamente, vamos lá. Aqui o risco é um pouco maior do que geralmente é nas nossas operações de swing trade, então vale a pena compensar diminuindo o tamanho da mão, tá? Rompimento de 30,66, saída parcial em 33,04, uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 37,81, e claro, abaixo de 28,28 a gente admite que errou, tá? Ou seja, a gente cai fora da operação. E um terceiro ativo é exatamente a Ambev, também rompeu uma linha de tendência, rompeu na sexta-feira, tá? Deixa eu colocar o gráfico aqui para você. Ah, André, mas você fala tão mal de Ambev. Pois é, uma das grandes virtudes do analista é saber mudar de opinião. Por quê? Porque de tempos em tempos o mercado muda, né? E não é só do analista técnico, não, é do analista fundamentalista também. Tem empresa que é boa, daqui a pouco vira uma empresa ruim, tem empresa que é ruim, daqui a pouco vira uma empresa boa. E aí você tem que estudar e observar essas mudanças para poder mudar junto com o mercado, junto com o setor, junto com a empresa, junto com, enfim, mudar, né? O que é bom, principalmente se tratando aí de mercado de ações, porque é o mercado que muda com muita rapidez, né? Enfim, a Ambev está rompendo a linha de tendência, rompeu até na sexta-feira, já foi possível até comprar, ela acabou recuando, não fechou muito longe do que era o ponto de rompimento. Então a gente, como não entrou, né? Tem a possibilidade de pegar até o rompimento desse topo aqui para pensar na operação. E se isso acontecer, a gente vai tentar fazer uma saída parcial em R$19,67, uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$21,87, com stop abaixo de R$17,48. Então mais um ativo em que a gente vai tentar uma operação de rompimento de linha de tendência de baixa, tá? Vamos lá! E aí a gente tem outros ativos em outra configuração. DIR3, o setor que mais observo, né? Que é o setor de construção civil. E vocês sabem que... Nessa última subida de mercado, eu acho que a gente não indicou... Aliás, indicou. Semana passada, a JHSF, que foi muito bem, inclusive deu saída parcial. Está lá no estúdio domingo de semana passada, se você não viu os pontos. Mas fora a JHSF, a gente não pegou muita coisa. Pois bem, eu olhei lá, ela está consolidando por pelo menos 8 candles, 8 candles do jeito que eu gosto. Então, gostaria de comprá-la aí no rompimento de R$11,10. Ou seja, de fazer uma indicação aqui nesse rompimento, saída parcial R$11,84, final R$13, aliás, final não. Saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$13,34, e o stop abaixo de R$10,35. Para os alunos dos cursos, operação de rompimento de resistência, muito parecida com o Eneve. Muito parecida, aliás, com muitos ativos que a gente indicou aqui nos últimos momentos. Essa aqui, consolidando por pelo menos 8 candles, rompimento de R$24,10 dá uma boa compra, no meu entendimento, e, portanto, farei uma indicação com saída parcial em R$25,72, saída de gerenciamento de risco 3 para 1, R$28,94, e o stop abaixo de R$22,49. Depois a gente tem mais um, Trisul, também é uma operação de rompimento de resistência, está consolidando lá em cima, rompimento de R$2,49, saída parcial em R$6,83, saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$7,51, e o stop abaixo de R$6,15. E depois a gente tem a última recomendação, já falei aqui, já falei, a última recomendação de compra, que é exatamente positivo. Aí vem o disclaimer, como a gente sempre faz, quando fala de ativo com menor liquidez, um ativo que tenta passar por uma reversão de tendência onda 3, ela não tem uma perna 1 tão bonita, mas mesmo assim, quem já passou por outros momentos de rompimento de resistência, depois de uma longa consolidação, sabe que primeiro vai os ativos de muita liquidez, depois os ativos de média liquidez, depois os ativos de pouca liquidez. Eu acho que positivo tem uma chance muito boa de ir no rompimento de R$2,50, mas como ela tem uma menor liquidez, muito cuidado com o tamanho de capital que vai aportar para o ativo. De qualquer forma, nesse rompimento, saída parcial em R$2,66, saída de gerenciamento risco 3 para 1 em R$2,96, e se tivermos errado, stop abaixo de R$2,35, tá? Eu fiquei tão impressionado com aquele candle pequenininho lá do Dow Jones, que me permiti fazer uma indicação de venda para essa semana também, tá? Eu sei que rompeu 100 mil pontos, eu sei que não está com cara de que vai cair, tá certo? Mas quem vê cara não vê coracção, e eu estou com vontade. Faz tempo que a gente não fala de venda, faz tempo que a gente não toma o stop, então vamos inventar, tá? Para essa semana também separei Ering, tá? É um ativo que tem uma condição de reversão de tendência em onda 3 já há muito tempo, mas que não caiu. É natural que não caia, né? Com o mercado tão forte, subindo tanto, né? Mas, enfim, eu espero que daqui a pouco ela perca força. Se isso acontecer, se o mercado... Vou te dizer, né? Se domingo que vem o mercado tiver 110 mil pontos, se tiver dado compra nesse monte de papel, eu sou muito mais feliz, né? Até porque já tem para trás um monte de ativos que deram compra, tá? Mas, se por acaso não acontecer isso, se aquele sinal que a gente viu lá no Dow Jones for trazer o mercado para baixo, quem sabe? Pelo menos que a gente aproveite em HGTX, tá bom? Então, caindo abaixo de R$26,99, seria uma venda, stop acima de R$28,83, saída parcial em R$25,16 e a saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$21,49. Perfeito? Vamos lá. Vale também romper uma linha de tendência, já deu entrada, já deu saída parcial. Se não deu, tá próximo de dar. Vai, meu filho. Atualiza, senão eu mudo de gráfico, né? Tô com os três abertos aqui, né? Não foi ficando no chão. Pronto, né? Ficou com medo e atualizou. Então, vale, rompeu a linha de tendência, subiu, desceu, quase matou todo mundo no coração, porque parecia que ia cair, subiu de novo. Se não deu saída parcial, tá perto. Muito bonito, eu tenho uma resistência aqui nessa região de R$53,60, não é para entrar agora, não acho que tenha entrada agora, mas para quem está posicionado, já dá até para trazer o stop abaixo de R$53, e parabéns pela operação. Bancos, resolveram subir sem teste de fundo de gráfico de 60 minutos, ou seja, isso aqui foi até possível, mas, cara, eu não recomendei, porque eu não gosto de comprar quando 60 minutos vende um novo fundo, e não compraria agora. Nem ITUB, nem ITSA4, que tem uma condição parecida, nem BBDC4, tá? E nem BBAS3. Ah, André, mas você é muito chato, sua mesmo, eu respeito a minha estratégia, né? É ela que me trouxe até aqui. Quando ela não está presente no gráfico, meu brother, ninguém me faz fazer uma indicação. Ninguém, tá? ou seja, a gente tem uma condição aqui com os bancos, e é o mesmo para todos, tá? É a mesma condição para todos, né? Em que a gente tinha um troço aqui que vinha em tendência de alta, falhou na tentativa de romper um topo, fez um novo fundo, falhou de novo na tentativa de romper o topo, fez um novo fundo, e de repente numa onda só romper o topo. Ou seja, o que que vai fazer o André fazer uma indicação de banco, tá? É um pivô de alta, ou seja, a próxima vez que isso aqui descer, ele tem que deixar um fundo mais alto com o anterior. E aí se voltar a subir de novo, aí sim, quando romper esse topo, pode me chamar, porque agora respeita a minha estratégia, tá? Mas enquanto não tem isso, eu prefiro desse setor, principalmente desses ativos aí, que são os mais treinados, ficar de fora. Torço pra quem comprou, tá certo? Mas, não atende minha estratégia, não tô nem aí pra elas, tá? Não quero nem saber. Aliás, até porque tem outras, né? Bem mais bonitas, no meu entendimento, do que os três bancos, tá? Depois a gente tem também o setor de siderurgia, CSNA, naquela vibe de rompe fundo, rompe topo, opa, esquece. Depois a gente tem o setor de siderurgia com GGBR4, naquela vibe de rompe topo, rompe fundo, estopa quem vendeu, estopa quem comprou e tal. Enquanto ela tá sem, eu quero ficar de fora. Igual, que muita gente gosta, é a mesma coisa, não muda nada, tá? Perceba que lá em GGBR4, tem uma linha de tendência lá em cima. Lá, a gente pode conversar. Antes disso, eu quero ficar de fora. Os em Minas, é a mesma coisa, tá? Ou troço difícil. Tá bom pra fazer day trade, né? Que tem umas modificações de tendência, legal e tal, mas pra swing, não tem jeito, tá? Então, por enquanto, também pensando em ficar de fora. Se bem que esse gráfico de 60 minutos, pra quem gosta de 60 minutos, tá bonitinho, tá? De repente, aqui acima desses 8,89, né? Com stop aqui, abaixo de 8,52, ok. Pra quem gosta de 60 minutos, até tem uma possibilidade. Pra eu que gosto de diário, eu prefiro ficar de fora. e depois tem CSNA 3. Você sabe que quase, tava aqui na minha seleção, tava aqui até o último momento pra fazer a indicação dela de compra de novo. Mas eu achei que era meio forçação de barra, né? Sabe quando você faz uma coisa dá certo, você faz de novo dá certo, você faz de novo dá certo, e aí fica parecendo que fazer coisas com aquele ativo dá certo. Aí meio que vira uma forçação de barra. Eu não vou fazer essa indicação de compra de CSNA, porque da última vez que ela subiu, apesar de não ter 17 candles entre topo e topo, mas eu posso dizer que tem nos 60 minutos, porque tem, ela não fez um novo topo. Ela falhou na tentativa de romper o topo. Então eu achava, até no último momento, que acima de 17,30 poderia dar uma belíssima compra de swing trade. Mas aí, cara, eu deixei de mão, tá? Eu falei, ah, pô, tem outros ativos mais interessantes. Mas pô, André, eu adoro o CSNA, tá? Eu também consegui fazer boas operações com ela, igual você fez boas indicações e quero comprar no rompimento de 17,30. Tá bom. Desejo sorte. Stop seria abaixo de 16,30, tá? E alvo três vezes o tamanho do risco. Torço aí para que a sua operação funcione muito bem. Eu, durante a semana, vou ficar acompanhando. De repente, até constrói uma operação no swing trade, mas aí vamos ter que construir. Não está presente agora, tá? Fora isso, tem a Ambev que eu já indiquei e eu queria falar um pouco mais de Via Varejo. É um ativo que estava em período de silêncio e voltou a ficar interessante a partir de agora. E aí eu olhei para o gráfico e não consegui entender porque tanta gente quer comprar Via Varejo. Tem gente falando que é a nova Magazine Luiza, né? Ou seja, não é, né? Porque se fosse, ninguém saberia, né? Essas coisas de quando alguém sabe que uma empresa que está em dificuldade vai virar ou empresa que é boa. Isso é tudo gente que tenta prever futuro. mas apesar de achar que não vai virar justamente porque tem gente que fala igual bolha, né? Há quanto tempo? Fala aí. Há quanto tempo você não vê um monte de gente falando que os Estados Unidos vai entrar em crise, que a Bolsa vai cair, que vai ter uma tragédia? Há quanto tempo? Há cinco, seis anos. Faz dez anos que isso aqui só sobe. Tira o zoom. Pega aqui, ó, de 2008. Até agora, são onze anos. Só sobe. Tem gente falando que vai cair e fazendo operação de venda no mercado americano faz seis anos já, né? Porque falava que desse ano não passa, desse mês não passa e tal. É a mesma coisa. É difícil prever o futuro, né? Eu não conheço ninguém que consiga, mas tem gente falando disso e muita gente empolgada. Primeiro, toma cuidado. Esse gráfico não tem nada de mais, tá? Não é nem tão bonito quanto os outros. Mas se você gosta muito e realmente acredita, estudou, sabe de análise de fundamento, e enxerga nessa mudança de comando da empresa uma oportunidade, o trade que eu vejo é esse. Acima de 5,24, stop abaixo de 4,77, saída parcial em 5,70 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 6,63. Isso não é indicação minha, é só uma possibilidade gráfica, tá? Não vou fazer essa indicação para os meus alunos. Só toma cuidado que é o tamanho do stop, né? É quase de 9%. Mas se você acha que vai ter uma altíssima volatilidade, diminui o tamanho do capital que vai usar na operação, que aí fique uma operação igual a qualquer outra, tá? Bom, enfim, de papel é exatamente isso. Eu queria fazer um convite para vocês. Vocês sabem que nesse primeiro semestre, né? Eu estou com esse projeto do Estratégia e Time, que são cursos que acontecem ao vivo, de forma presencial em algumas cidades e para quem não pode comparecer de forma presencial ao vivo a partir do meu estúdio aqui onde eu gravo inclusive esse programa, tá? O último curso do semestre, né? Eu vou sair de férias em julho, então o último curso do semestre vai acontecer no final de semana que vem, sábado e domingo, tá? Então, para quem está buscando aprendizado, não é dinheiro fácil e rápido, tá? Quem está buscando isso procure em outro lugar, né? Não é comigo que vai achar, né? Aqui é dedicação, tem estratégia, sabe? Treinar, né? Pegar a estratégia que eu vou ensinar e transformar na estratégia que se pareça com você isso leva tempo, tá? Então, é fazer tudo com muita disciplina e de uma forma que eu entendo se é a mais correta possível tentando sempre passar a mensagem correta. Então, se é isso que você está buscando, né? Eu vou te convidar para você entrar no link que é o primeiro link, tá? Quando você está assistindo aí o YouTube o primeiro link na descrição do vídeo é exatamente o link dessa página, tá? Estratégia e Time. Aqui tem boa parte do conteúdo que vocês vão receber durante essa semana vocês vão poder assistir cursos mais básicos para quem está começando dando o primeiro passo poder entrar no patamar alto o suficiente para entender isso aqui, ó que vai acontecendo o módulo online ao vivo, tá? No sábado e no domingo que vem perfeito? A gente tem depois disso mentoria online até o final do ano até dezembro, né? No 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 que é a plataforma que a gente utiliza e vocês vão assistir o curso tá lá só até junho mas a gente estendeu isso até dezembro então vai ter só julho que não vai ter porque eu estou de férias mas vai ter agosto setembro, outubro, novembro, dezembro vocês vão ter aulas falando aí desse conteúdo tá? E a gente já fez em várias cidades e aqui o de Vitória tá até aqui mas já aconteceu tá? E semana que vem 29 e 30 de junho tem um curso online ao vivo tá? então você vai logar na na plataforma vai assistir o curso sábado e domingo depois vai ter até o final do ano suporte pra justamente ir pro mercado ter suas dúvidas e assim que tirar essas dúvidas poder voltar pro mercado para o segundo semestre já tem quatro cursos que estão aqui e os outros eu já defini provavelmente semana que vem vai estar no ar as novas datas os novos cursos acontecerão em João Pessoa Belo Horizonte São Paulo Brasília Miami e Rio de Janeiro até dezembro do ano que vem mas enfim pra essa semana que vem tá? pra final de semana que vem eu tenho esse aqui quem quiser participar dá uma olhada na descrição do vídeo e se gostarem vai ser um prazer aí falar desse curso do que eu aprendi né? nesse tempo que eu tenho de mercado com vocês fechado? bom acho que pra esse domingo é isso desejo uma excelente semana a todos tá? entendo aí que poxa se eu já tava animado né? se a gente tava indo bem com o mercado em consolidação espero que melhore muito agora que o mercado tá em tendência essas são as primeiras oportunidades do mercado em tendência se subir espero que sejam excelentes oportunidades durante a semana todos os dias 9 da manhã eu vou tá lá no meu Bordinha Mercado se você não pode assistir ao vivo você assiste depois gravado lá a gente vai dando atualização do que tá acontecendo até falando também de Dow Jones falando de Bovespa enfim dos ativos que deram entrada se mudou o stop tá? e domingo que vem espero tá aqui de volta pra mais um estudo de domingo fechado? muito obrigado pela presença de todos e até domingo que vem tchau